Os Guararapes, amém? A nossa obra é missionária, o nosso ministério é missionário Estamos orando para que as promessas de Deus Estejam se cumprindo em nossas vidas Pastor, está orando para a promessa se cumprir Porque para a promessa se cumprir, você precisa estar no lugar Você precisa estar na posição que Deus quer Que Deus determinou, que Deus preparou da sua vida Fica fora do lugar, fica fora da posição Fica de qualquer jeito e espera a promessa se cumprir Para você ver se se cumpre Não, Deus tem compromisso com os que tem compromisso com Ele Deus tem compromisso com os que tem compromisso com Ele Porque você acha que está escrito que muitos são os chamados Mas poucos são os escolhidos E qual a diferença do chamado para o escolhido? Muitos são os chamados Você tem um chamado de Deus? Se esforce e se faça um escolhido Mas quem escolhe é Ele, pastor? Sim, só que o escolhido é aquele que obedece O escolhido é aquele que toma posição O escolhido é aquele que faz a vontade do seu Senhor Jesus, em determinada ocasião, Ele disse Que um Senhor chegou para um de seus filhos e disse Vai trabalhar na minha vinha Ele disse, eu vou e não foi Eu vou e não foi E chegou para o segundo e disse, vai trabalhar na minha vinha E Ele disse, não vou não Mas depois, arrependido, foi E Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do Senhor? Qual dos dois fez a vontade do Senhor? O segundo, que disse que não ia mais, foi Mas depois, arrependido, foi Ide e pregai o Evangelho do Senhor Não esconda o teu talento Não enterre o teu talento Porque você vai dar conta com Deus Você vai dar conta com Deus Deus tem uma obra linda na sua vida Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida Se disponha Faça como Isaías Isaías pensou até que ia morrer Isaías disse, ai de mim que sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E meus olhos viram a Deus E Deus disse, não temas Porque com a brasa viva do altar O querubim tocou seus lábios e disse Teu pecado está perdoado Em seguida, ele ouviu uma voz no céu que dizia Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Mas Isaías disse, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim É essa posição que Deus quer da sua vida Deus tem negócio com você Deus tem obra assim na sua vida Amém? Mas para essa obra se cumprir Para a vontade de Deus prevalecer na sua vida Você precisa querer Você precisa desejar Você precisa se colocar na posição Que Deus tem para a sua vida Que Deus quer que você esteja Amém? Louvado seja o nome do Senhor É desseu É assim, desseu agora Essa não é a palavra Que nós nos propomos A ler aqui com você Nessa manhã Mas Deus faz assim Ele fala como Ele quer Com quem Ele quer Na hora que Ele quiser Toma a posição Crente Que grande é a obra de Deus Na sua vida Você crê Vai dando glória aí Vai dando glória aí E vai orando aqui Que grande é a obra de Deus